E no Bang Bang o que é que vocês querem ver? Sonho! O que é que vocês querem ver? Sonho! O que é que vocês querem ver? Sonho! Aí parceiro eu chego na sagacidade Só porque tu batalhou lá no real perdeu a humildade Qual foi o look? Cê sabe tu é Facebook Tá ligado meu parceiro então derrota a look Aí meu mano se liga na odisseia Cê sabe que eu chego e demonstro até minha ideia Aí parceiro eu falo até aliado Porque diferente de você o seu rap tá desidratado Aí moleque te dizer Cê sabe que falta a gabezão para tu nesse proceder Sabe por que meu mano falta até a tua essência Tá ligado meu parceiro demonstra a inteligência Aí coisa que tu não tem Mas tá ligado meu parceiro Pris talia mais de cem Aí se liga nesse plano Oi tá ligado meu parceiro Acho que o look tá cambando Aí menor Então vai ter que interagir Cê sabe eu mostro mano que eu sou MC Pra tu me ouvir Oi tá ligado é o talento Você sabe em questão de rap mano eu arrebento Muito gogó e pouca ação mas vou te explicar qual que é Aí rapaziada Manda aquele energia que eu vou matar esse moleque Liberdade GTA e pau no cu do Bolsonaro Aquele mundo Mano 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 Eu não perdi a humildade Te falo qual é É que até eu chegar lá ninguém botava fé Aê meu mano Olha só que esse é o princípio Eu sei bem quem botava fé desde o início Só que meu mano Sabe que não é o chagum Só que sem humildade ninguém vai a lugar nenhum Só que eu te explico que vai até além Tenho humildade Só que mano o respeito é pra quem tem Aí tu agora aqui Tu sabe que é no free E se tiver uma punch ball Vem aqui Demonte o seu conhecimento Que tu não tem Tu sabe que eu te falo Que tu não é ninguém Você tá com Street Fighter Aqui no free Nas ruas na street E aqui eu nunca te vi Aê meu mano Vou te falar que eu sou o Luke Pena que você é seu MC de Facebook Tu fala de real Fui lá e isso é verdade Dizia Marechal Volte a realidade Por que meu mano Vou te explicar E daqui a uns anos pode perguntar Que o Luke tava lá Geral absorveu o papo dos dois MCs E chegou a hora de votar o primeiro round A minha esquerda tá o DQ E a minha direita tá o Luke Fala barulho Só pra quem privilegia mais do Luke Barulho Só pra quem privilegia mais do DQ Aê Deu o Luke aqui no bagulho Mas tem gente que não tá gritando não Tá Geral vendo o bagulho Tá Geral absorvendo Então vamo gritar Cardoso Vira aí o beat Joga esse Eita Geral vivo nessa porra Aê rapaziada Roda de rap com alguns pode ser rolê mano Mas isso aqui é resistência Existência e trabalho pros MCs Tá ligado Então cola na grade Manda energia porra Aê aê Falei de real e de marechal aqui no Free Hoje eu maticguei aqui no Free Só que tu sabe que eu assassino esse MC E se tu não acredita pode perguntar pra ori Só que meu mano, até o fim Pergunta pra ori, pra plateia, pro nexo ou pro tracinho Só que meu mano, eu te amasso É para o tracinho, hoje eu te mato No teu nome eu risco o traço Ó, meu mano, sabe que é JBL Tu sabe que tu tenta, tua casa caiu Só que o look agora não interfere Me chama até de clássico e toca o beat até no vinil Porque meu mano, tu é moleque Vinil, lick-wick na tua cara É que eu mando um scratch Porque mano, cê vacilou É o barulho que fuscou a tua cara arrastando no chão Porque meu mano, tá ligado no combate Você veio com o bonézinho do street fight Só que o look e a do Grajaú é zona norte Então vem pro combate que mano, a mano é esporte Aí, vou amassar na resposta então, rapaz E vem comigo assim, daquele jeito, ó Daquele pick Caraca, aí vai dar merda Então vem Vai dar merda Vai dar merda Aí parceiro, tu é a essência de teletub Você só não faz gi Por isso eu te chamo de Edmorph Aí, moleque, tu é um comédia Mas tá ligado, tu envolvou eu, mano Toda tua plateia Se liga para tu me entender Cê sabe, eu chego, mano E faço no proceder Aí, meu mano, tu é o Iago Mas você sabe que simplesmente hoje a noite eu te ataco Aí, menor É na picadilha Mas tá ligado, meu parceiro O rap é a nossa trilha Aí, cê sabe, eu venho até na Cardoso Só que infelizmente meu oponente é pavoroso Sabe por que, mano Você não representa Cê sabe que no rap toda noite tu se ausenta Aí, não, mano Cê sabe que arregaça Tá ligado que eu te esculacho aqui até na praça Aí, mano Isso daqui é Rio E você sabe, com certeza Hip Hop bom eu crio Aí, produzo na moral Mas tá ligado Se quiser, entra em contato A instrumental Barulho pra batalha, Cardoso Geral absorveu o papo dos 12 MCs E agora votem pensando apenas no segundo round A minha direita tá o Luke E a minha esquerda tá o D.A.Q Faz barulho Barulho só pra quem preferir a gima do D.A.Q Barulho só pra quem preferir a gima do Luke Luke pra próxima E aí, cê entra